Música Fala pessoal, tudo certo? Aqui é o Júlio Filho, enviado especial do 1.2 Esportes na Copa do Mundo do Catar. Bem, Copa do Mundo que seguiu com três partidas nesta segunda-feira. Pelo Grupo A, a Holanda venceu o Senegal por 1x0, uma partida bastante acirrada, com um golzinho no segundo tempo. Lembrando que ainda ontem, na estreia da competição, o Equador já havia batido o país anfitrião, o Catar, por 2x0. E pelo Grupo B, a Inglaterra aplicou a primeira goleada desse Mundial, vitória por 6x2 sobre a equipe do Irã. Uma bela estreia da seleção inglesa que realmente começou com tudo a competição. E aí, um pouco mais tarde, Estados Unidos e País de Gales ficaram no empate por 1x1. Bom, a Copa segue amanhã com mais quatro partidas. Argentina, Arábia Saudita e México e Colônia se enfrentam pelo Grupo C. E Dinamarca e Tunísia e França e Austrália pelo Grupo D. Expectativa altíssima, principalmente para as partidas da Argentina. A estreia do Lionel Messi, lembrando que essa pode ser a última Copa do Mundo do Messi na carreira dele. E também pela estreia da França, atual campeã mundial. Ela chega bastante desfalcada. A França que já havia perdido nomes como o zagueiro Kimpembe, os meias Kantei Pogba no período de preparação. Em que agora, há poucos dias da estreia, acabou tendo o desfalque duríssimo do atacante Karim Benzema, que é o atual melhor jogador do mundo. Bom, e vamos falar um pouquinho de seleção brasileira também. Nesta terça, a seleção visitou pela manhã o estádio de Lusail, que fica a alguns quilômetros aqui de Doha. Vai ser o palco da estreia da equipe de Tite nesta Copa, quinta-feira contra a Sérvia. E lembrando que também é o estádio que vai receber a final da Copa do Mundo. E aí, já no período da tarde, a seleção voltou a Doha e seguiu os treinamentos no CT do Al-Arabe. O técnico Tite faz os ajustes finais aí, antes da estreia, na competição desta Copa, que vem sendo marcada por muitas polêmicas, né, pessoal? Bom, vamos recuperar aqui um pouquinho hoje. Antes do jogo da Inglaterra, antes da goleada sobre o Irã, havia uma expectativa aí para ver se o capitão Harry Kane ia usar uma abraçadeira de capitão com as cores do arco-íris aí em apoio à comunidade LGBT. Vale lembrar que a FIFA havia ameaçado as equipes de punição, né? Os jogadores que usassem essa abraçadeira levariam um cartão amarelo e o Kane desistiu da atitude. A gente fica aí esperando para ver se outros capitães que haviam anunciado esse mesmo tipo de ação vão dar sequência aqui na Copa do Mundo. E para fechar o boletim, a maior polêmica de todas, sem dúvida, os torcedores só falam disso por aqui, foi o anúncio da restrição ainda maior da venda de cerveja aqui no Catar, que foi feita apenas dois dias antes da estreia do Mundial. Ou seja, muitos turistas que haviam comprado passagens e ingressos e feito uma programação ainda há vários meses ou até mesmo anos, eles foram pegos de surpresa e acabaram se vendo aqui numa realidade diferente daquela que foi prometida para eles. Bom, é isso aí pessoal, valeu e a gente volta amanhã com mais informações diretamente aqui de Doha.